E aí guys, Bairro Buda na área com vocês para mais um vídeo, tudo bem com vocês rapaziada? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Quero que vocês prestem bem atenção no vídeo de hoje, que ele é um vídeo muito especial aqui para quem gosta do canal, para quem acompanha, para quem vê todas as dicas. Ele é um vídeo que você assista todo para você não ficar perdido e achar que o canal vai mudar, tá? Fica tranquilo, relaxa, mas presta bem atenção. Hoje é um dia especial para mim, porque é uma despedida do PS4. Esse vai ser o meu último vídeo de highlight jogando no PS4. O que está acontecendo, Barbuto? Vai abandonar as suas raízes? Calma galera, eu vou continuar tendo o meu PS4, eu vou continuar trazendo dicas para o console, eu vou continuar da mesma forma que sempre. Só que agora galera, eu vou estar jogando no PC, ok? Por que isso? Por quê? Porque galera, o meu PS4, ele já está meio que quase estragando, ele já está... É um PS4 muito antigo galera. E eu também preciso de um computador para poder evoluir aqui o canal, trazer conteúdos diferenciados, reacts, mais análise. Não sei se vocês perceberam, mas eu não trago tantos vídeos quanto eu gostaria aqui para o canal muito, porque eu tenho limitações de equipamento galera. Meus equipamentos ainda são muito precários. Então agora graças a vocês, graças ao apoio um criador, eu estou conseguindo comprar meu PC para poder fazer um trabalho muito melhor aqui no YouTube. E com certeza um trabalho continuamente direcionado à galera do console, que é vocês. Vocês, eu sei que a maioria esmagadora joga no console, no PS4, no Xbox, no Nintendo Switch. Então galera, muito obrigado a todos vocês. Continuem comigo aqui. Mas a partir de agora, quando eu jogar, vai ser no PC. Claro que de vez em quando eu posso até jogar no console, mas a maioria dos highlights que vier aqui para o futuro, vão ser já, não vão ser mais no PS4. Beleza galera? Então eu precisava fazer esse vídeo, meio que desabafar, porque foi, o PS4 fez parte da minha vida por muitos e muitos anos. E eu precisava deixar isso registrado aqui no canal. E para vocês que fazem parte dessa história, me acompanham desde o começo aí. Agora a Season 4 está chegando. E se você quiser apoiar esse canal, para que esse canal continue trazendo vídeos, evoluindo cada vez mais, me apoie na loja com o código BARBUDO PLAY, que eu vou ficar muito grato. Fiquem aí com o último highlight de PS4. Espero que vocês gostem. E até a próxima. Deitei o cara no helicóptero! Meu Deus! Fiquem aí com o pessoal! Se inscreva no canal. 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 E aí